Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito, vem nossas vidas encher Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito, vem nossas vidas encher Vem transformar, vem renovar, purificar Basta um toque nas nossas vidas pra tudo mudar Vem consolar, reavivar, encorajar Sem Tua presença, não somos nada Não dá pra ficar Vem transformar, vem renovar, purificar Basta um toque nas nossas vidas pra tudo mudar Vem consolar, reavivar, encorajar Sem Tua presença, não somos nada Não dá pra ficar Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito, vem nossas vidas encher Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito, 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 vem nossas vidas encher 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 Vem nossas vidas encher